Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui mais uma vez com o meu amigo Todd Cavacama, e hoje, além do Todd, estamos aqui com três convidados para falar sobre um assunto que é muito importante, que é representatividade no mundo da música, a gente trouxe esse time de peso aqui para conversar com a gente, vou apresentar eles para vocês, a primeira que eu vou apresentar é a Priscila Hilário, ela é baterista da Fumilayo Afrobeat Orquestra, toca no bloco Afroafirmativo Iluinã, bloco que canta e toca a cultura negra no centro de São Paulo, e também faz parte do projeto Hi-Hat Girls, mina sem banda, que estimula o ensino da bateria para mulheres, tudo bom Pri? Oi, tudo bem gente? Estamos conversando aqui hoje com a Roberta Regina também, que é violoncelista, mestre em práticas interpretativas pela Universidade Federal da Paraíba, e atualmente cursa o segundo mestrado em performance na Universidade Estadual de Bowling Green, em Ohio, nos Estados Unidos, tudo bom Roberta? Oi, tudo bem? E também estamos aqui com o Marco Santos, ele é doutor em performance do violino pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e professor de violino do Conseltório de Tatuí, e sócio-proprietário da Bravo Academia de Música, tudo bom Marcos? Tudo bem Flávio, tudo bem gente? Três convidados muito especiais, né Todd? Pois é né, a gente, eu e o Flávio conversando sobre todas essas questões do Black Lives Matter, esses protestos antirracistas, e aí o que eu pensei né, era que todo mundo aqui é músico, né, nós cinco aqui somos músicos, mas eu e o Flávio, porque no Brasil eu e o Flávio somos brancos né, homens brancos, a nossa formação e experiência foi né, imagino que tem sido completamente diferente da experiência de pessoas que não são né, homens brancos né, que a gente tem o mais fácil né, a gente chega lá, toca, aprende e as oportunidades se abrem, tipo, às vezes empurram a gente nas oportunidades né, então aí a gente falou conversar com nossos amigos né, felizmente a gente tem muitos amigos das mais diversas, né, raças, etnias e tal, e a gente achou bacana né, ter esse espaço pra gente poder conversar e aprender um pouco né, outras perspectivas. Com certeza, acho que o papo é esse mesmo, vamos aprender hoje, o primeiro passo é a gente admitir o nosso, que nós somos sim privilegiados e ouvir e aprender né, e pra abrir esse papo aqui, que a gente vai ouvir muitos relatos dos nossos colegas, eu queria trazer um trechinho aqui, de uma entrevista do Milton Nascimento que eu achei muito importante pra gente ilustrar né, isso tudo que a gente falou agora né, uma entrevista pro Globo de 2017, ele dizia o seguinte ó, abre aspas, uma das coisas mais marcantes da minha vida aconteceu ainda durante minha primeira infância em Três Pontas, quando eu era proibido de entrar no principal clube da cidade pelo simples fato de ser negro. Isso era tão comum que quando tinha show no clube, eu ficava do lado de fora ouvindo som. Wagner Tiso, um dos maiores amigos que tenho na vida, entrava no clube, depois ia na praça nos contar o que estava acontecendo do lado de dentro. Esse foi meu primeiro impacto direto de injustiça, eu tinha apenas 14 anos e o Wagner 12. Mas o mesmo clube que rejeitava a minha entrada quando criança, quis me homenagear quando voltei do festival em 1967. E eu fui, mas por causa de um pedido de minha mãe, Dona Lívia. Fecha aspas. Não deixo de pensar com esse relato quantos Milton Nascimento a gente não tá perdendo por conta dessa falta de oportunidade, por essa falta de diversidade que a gente tem na música. Vamos conversar um pouquinho disso então com nossos colegas. Bom, vamos começar o nosso papo conhecendo um pouquinho dos nossos convidados, da trajetória deles na música. Vamos começar pela Roberta. Roberta, conta um pouquinho pra gente como é que foi todo o seu caminho musical. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e um prazer aqui falar com vocês. O meu primeiro contato com a música na realidade foi quando era pequena, então na igreja que eu frequento, que eu fui criada, tinha a cultura com a orquestra, os instrumentos de cordas e sopros e aquilo eu adorava. Até que o meu primeiro instrumento na realidade foi o órgão, porém o meu primeiro contato de fato com o violoncelo foi através de uma associação, uma ONG, chamada Associação Músicos do Futuro na Minha Cidade Natal, que tá com o da Serra em São Paulo. Na ocasião eu tinha 17 anos, eu não tinha um instrumento na época e o maestro desse projeto me conseguiu um violoncelo pra estudar. A professora de violoncelo da música e durante um ano e meio eu fiz aula com a Gi, mesmo sendo aluna da Associação Músicos do Futuro, eu ia até a Faculdade de Cantareira. Eu atravessava a cidade de transporte público pra ter as minhas aulas semanais com ela e depois de um ano e meio eu recebi uma bolsa integral pra estudar na Faculdade de Cantareira. Foi quando eu iniciei o bacharelado em violoncelo no ano de 2010. E aí depois que eu terminei o meu curso na Faculdade de Cantareira, eu já engatei logo um mestrado e me mudei pra Paraíba, em João Pessoa. Nesse período de dois anos que eu passei na Universidade Federal da Paraíba, eu toquei durante os dois anos como bolsista na Orquestra Sinfônica da Paraíba, então foi a minha primeira experiência em orquestra profissional. E depois que eu terminei o meu primeiro mestrado na Paraíba, eu recebi uma bolsa novamente pra estudar, dessa vez na Nichols State University, em Louisiana. Fiquei dois anos em Louisiana e agora eu tô aqui em Bowling Green. Eu passei, eu voltei de Louisiana, fiquei um pouco em São Paulo, trabalhando bastante, me envolvi com teatro musical em São Paulo, com teatro independente, e voltei a dar aula, me movei bastante com musicalização infantil. Foi quando eu apliquei também para o segundo mestrado aqui na Bowling Green State University, que é onde, inclusive, o Todd tá estudando também. Roberta, acho que uma coisa bacana, né, você falou um pouquinho da sua trajetória, e você comentou que começou na igreja, né, e isso eu acho que é um ponto legal pra gente começar até conversar, porque até conversando um pouquinho antes do programa, você contou um pouquinho de como, muitas vezes, essas religiões, elas colocam muito preconceito em cima das religiões de matriz africana, né. Queria que você comentasse um pouco disso, até da sua experiência dentro disso. Eu me lembro de, quando eu era mais nova, eu tinha alguns colegas, na época de escola, que frequentavam outras religiões, e a minha melhor amiga na época, a Cíntia, a gente tinha aproximadamente, sei lá, sete ou oito anos de idade, eu me lembro que ela me falava da Umbanda, que ela ia pra Umbanda, e ela me contava como era um... Ela tentava explicar da maneira dela, porque a gente era criança, eu nem lembro com riqueza de detalhes, obviamente, né, mas eu via como era diferente a questão da liturgia, dos rituais, né, da música mesmo. Eu comentava com amigos da igreja que eu tinha interesse só de ver como que era e tal. Eu sempre ouvia os comentários, não, você não pode ir porque é coisa do demônio, porque você como cristã e blá blá blá, sabe? E na realidade, aquilo nunca fez sentido pra mim, mas é como se as pessoas sempre quisessem me dizer que aquilo era errado, sabe? E não me explicavam o porquê. Então, sempre me intrigou bastante. Recentemente, quando eu voltei pra São Paulo, que eu voltei de Louisiana, eu me envolvei com um coletivo feminista chamado Motim, e a gente sempre, nos grupos de estudo, a gente sempre debatia vários, diversos assuntos, e um desses assuntos que a gente discutia dentro do feminismo negro é essa estigmatização das religiões de matriz africana, essa questão do preconceito e de achar que é só porque não era, porque vinha da África é uma coisa que é só relacionada com o demônio, que é errado. Então, aquilo, acho que a partir daquele momento, muitos anos depois, eu comecei a abrir minha mente e me interessar mais em pesquisar, por uma questão de curiosidade mesmo, sabe? Tanto é que a gente vê, no Brasil, existem muitos crimes relacionados à intolerância religiosa, questões de templos de umbanda e os candomblé que são queimados, sabe? Coisas que são absurdas e que você pode, você tem que ter a sua liberdade de se expressar da maneira que você quiser, entende? Então, pra mim, isso sempre foi, sabe, inconcebível. É, o Bloco Afroafirmativo Iluminã, ele também tem esse cunho religioso com o candomblé, e apesar de não ser da religião, como a Roberta, pesquisei algumas coisas só porque eu achei muito bonito, né, eles se descem de orixás, as músicas falam de coisas muito bonitas, então eu pesquisei isso e ainda não sou iniciada mais, deve ser no futuro, mas é complicado, porque mesmo nos ensaios do Iluminã, a gente ensaia na rua, e aí sempre tem gente que passa xingando, aí tem, como a gente precisa abrir espaço pro carro passar, tem alguns carros que são mais agressivos, assim, né, quase, eles não passam por cima, né, mas é aquela intenção de... Dá a sensação de que eles querem passar por cima de vocês. Exatamente, e aí a gente, mesmo eu não sendo da religião, só de tocar num bloco que pratica essa religião, né, entre os seus integrantes, a gente, você já sente esse olhar péssimo, assim, de violência, só que, tipo, se as pessoas parassem só pra ouvir a letra da música, eles iam entender que não é nada daquilo. É, o preconceito vem na frente, né, infelizmente, né, eles não se abrem pra ouvir primeiro, eles atacam primeiro e nem dá pra falar que depois perguntam, porque também não perguntam. Também não. Eu lembro, quando eu tava em São Paulo, eu participei de um projeto com um cantor, a ideia dele era fazer um show no Sesc, e ele queria mulheres negras na orquestra, né, ele contratou algumas cordas e sopros, e ele contratou uma... Ele chamou uma bateria pra tocar também, que, inclusive, foi a primeira vez que eu vi pessoalmente, chama Ilu Obademin, e, nossa, e quando eu vi aquela mulherada maravilhosa chegando, com aqueles cabelão, que eu me senti muito representada, que eu falei, gente, os cabelos igual o meu aqui, com os turbantão e os de jimbê gigante, quando elas começaram a tocar, eu parei de tocar pra gravar. Sabe quando você fica arrepiada de ver? E eu falei, cara, como não gostar disso, sabe? Como querer proibir esse tipo de manifestação artística? E depois que eu fui conversar com as meninas, elas têm esse projeto de divulgar a cultura africana, a cultura negra, entende? Não é apenas necessariamente religioso, apesar de ter o cunho religioso também, né, que elas tocam o candomblé. Mas é tão bonito, é tão bonito que eu fiquei absolutamente encantada com o trabalho delas, sabe? Bom, pra quem quer conhecer mais esses blocos que a gente tá falando, o Ilu Obadmin, ele foi fundado pelas percussionistas Beth Belli, Adriana Aragão e Girley Miranda em novembro de 2004. Eles já são premiados, tem dois prêmios muito importantes, o Prêmio Culturas Populares, Mestre Humberto Maracana, de 2008, né, que foi dado pelo MINK, e o Prêmio Governador do Estado para a Cultura, de 2013. E é um bloco que tem sua bateria formada exclusivamente por mulheres que, desde 2005, saem em cortejo pelas ruas de São Paulo, reverenciando e enaltecendo a cultura afro-brasileira, além de destacar a participação e protagonismo das mulheres no mundo, né? No carnaval de 2017, a gente conseguiu essa informação no site deles, o bloco saiu com 354 integrantes e atraiu 40 mil pessoas, tá? E além disso, eles têm a entidade Ilu Obadmin, Educação, Cultura e Arte Negra, que promove palestras, debate, pesquisas, oficinas e memória da população negra. E o Ilu Inã nasceu em 2016, a partir da união do Fernando Alabê e a sua irmã, a Fefe Camilo, e também tem essa intenção de enaltecer o protagonismo negro no centro de São Paulo. Inclusive, eu trouxe aqui uma fala do Fernando, que eu achei muito bacana. Ele fala o seguinte, abre aspas. Saindo de um lugar de apenas espectadores para agentes, para atores disso, tanto em percussão como em dança e também no canto do bloco. É uma retomada de território, porque aqui onde a gente está, na Rua APA, Santa Cecília, Campos Elíseos, foi praticamente o berço do samba urbano paulistano. Com os processos de gentrificação, muitas pessoas foram sendo afastadas para as periferias. Populações negras. A nossa presença nessa região, fazendo samba afro, partido alto, samba reggae, samba de redo, alujá, ramunha, agueré, daró, é muito importante, porque é uma retomada não só do simbólico, como do território geográfico e de nossas propostas enquanto população negra. Fecha aspas. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos projetos, uma pequena apresentação, vamos passar então agora para o Marcos. Marcos, você que está aí quietinho, contar um pouquinho da sua trajetória para a gente, como é que você começou. Marcos, que é violinista, né Marcos? Assim como é o Roberto, vou agradecer a vocês pelo convite, nos dar voz para falar e abordar os assuntos de música da nossa perspectiva. Eu sou violinista e eu sou de Bauru, do interior de São Paulo. Comecei a estudar música pequena, eu tocava trompete, comecei numa banda marcial da minha cidade com sete anos, toquei por quatro, cinco anos e foi uma excelente oportunidade, porque era uma banda marcial muito boa, se chama Banda do Lição do Oroeste. Então, ganhamos vários campeonatos, viajamos pela América Latina, enfim, foi bem bacana. Foi uma experiência que eu tive oportunidade de ter enquanto criança, assim, que muita gente não tem oportunidade de ter na vida. Então, eu sou muito grato ao meu pai por ter feito com que eu participasse desse projeto. E tudo isso sem grana, assim, também, né? Porque era uma banda e a gente fazia rifa, vaquinha, quando tinha as viagens e tudo, mas foi um aprendizado incrível. E aí, um projeto social da minha cidade começou, acho que no ano de 2003, a banda Sinfônica Municipal de Bauru e a Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru foi onde eu conheci o violino. Meu pai levou a gente para um concerto de estreia e eu vi o instrumento, fiquei encantado e falei aquilo que eu quero, eu quero tocar. Abandonei a trompete, migrei para o violino e um ano depois, mais ou menos, eu fui para o Conservatório de Tatuí para estudar. Paralelamente ao Conservatório, eu fiz faculdade de pedagogia. Então, eu fazia faculdade, conservatório e trabalhava para conseguir viajar de Bauru para Tatuí. Eu trabalhava meio que manhã, tarde, faculdade, à noite e estudava, às vezes, depois da faculdade ou antes de ir para o trabalho, né? Porque todo mundo que estuda música sabe que a gente precisa se dedicar ao instrumento. E eu acho que talvez até seja uma desvantagem aparente socialmente, se a gente for falar, né? Porque grande parte dos meus colegas que estudavam música tinham o privilégio, claro que eu gostaria de ter também, de poder estudar o seu instrumento sem ter esse compromisso com trabalhar para poder bancar as aulas, para poder comprar o instrumento, enfim. E aí a gente precisa trabalhar, estudar e tentar manter o mesmo nível e competir nas mesmas oportunidades. Assim que eu terminei a faculdade, em 2011, na verdade foi em 2010, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer o mestrado no Mississippi. Fiquei dois anos lá, de 2011 a 2013. Assim que eu me formei no mestrado em violino, fui fazer o doutorado na Universidade do Alabama. Fiquei por lá mais três anos e meio. E logo depois eu fui para Memphis, no Tennessee, onde eu trabalhava com a Ares Orchestra e a Memphis Symphony, fiz audições. Esse tempo todo, fiquei nos Estados Unidos 18 anos, esse tempo que eu fiquei lá, trabalhei com orquestras em diferentes estados. E os meus dois últimos anos foi trabalhando com a Memphis Symphony e com a Ares Orchestra. Eu fiquei oito anos lá, comecei a sentir muita falta da minha família, comecei a não me sentir em casa, especialmente falando sobre essa questão racial. Isso pesou muito na minha decisão de voltar para o Brasil também. Eu sempre vi o Brasil como minha casa e gostava muito, gosto muito dos Estados Unidos, mas nunca me senti em casa. E Memphis, no Tennessee, é uma cidade histórica pelos direitos civis, onde o Martin Luther King foi assassinado. E é uma cidade que ainda é extremamente segregada, racialmente falando. Então existem igrejas negras, igrejas brancas, escolas pretas, escolas brancas. Isso acontece. E o ano de 2017, 2018, eu me lembro que estava tendo uma onda bem grande de violência policial e eu comecei a ficar muito ansioso em andar na rua. Eu vi um carro de polícia, meu coração acelerava, assim, sabe? Inconsciente. Inconsciente. Você sabe, você pode estar fazendo a coisa certa, indo para a sua casa, saindo de um conceito. E a gente que é músico, né? Está sempre andando com o estojo, com o instrumento. Eu já fui parado diversas vezes, já tive que abrir o meu estojo diversas vezes. Então, são coisas que, ao longo do tempo, isso vai te fazendo mal, de certa forma. E eu estava bem empregado, em orquestra, eu morava em um bom apartamento, em um bom lugar. E nesse prédio onde eu morava, era um prédio de 99% das pessoas brancas. Então, diversas vezes eu estar no elevador, às vezes indo para o meu apartamento, as pessoas perguntavam se eu trabalhava no prédio ou o que eu estava fazendo lá. Eu era indagado por diversas, diversas vezes. Tinha um restaurante no primeiro piso e, às vezes, eu descia de chinelo e calça. E eu me lembro de uma senhora que eu estava no balcão esperando o meu pedido. Ela bateu no meu ombro e pediu para eu buscar um copo de água para ela, achando que eu fosse o garfão do lugar, assim, sabe? Então, situações pequenas, assim, aconteceram comigo diversas, diversas, assim. Então, nesse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu também estudei administração, consegui fazer um estágio com a Iris Orchestra na parte de empreendedorismo e administração. Então, eu fazia parte da comissão, da orquestra, nas tratativas por patrocínio, na parte de administração de orquestra, de recursos. Eu ainda estava nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil em 2018. Mas, mesmo a distância, eu comecei uma escola de música, a Bravo Academia de Música, na cidade de Bauru, que é onde eu sou. Eu tenho uma sócia, a Paula Martins, que é pronuncialista também. Então, mesmo que a distância, eu estava vindo para o Brasil frequentemente, nós construímos essa escola que tem o intuito de democratizar o acesso à música e proporcionar no interior paulista também o acesso de música de qualidade. Então, hoje eu administro a escola, leciono no conservatório e tenho tentado focar a minha atividade, minhas energias aqui no interior paulista. A gente tem essa situação e na música erudita, né? O nome mesmo já é um termo que já dá juízo de valor, como se a música branca, europeia, fosse a erudita, a clássica. Imagino que nesse meio, em específico, seja ainda mais complicado, né? As oportunidades são ainda mais escassas. Eu até queria fazer a pergunta para você, para a Roberta, sobre colegas. Vocês tinham muitos colegas negros nas orquestras ou não? Vocês eram meio que únicos? E também aproveitando até que o Marcos citou essa questão da educação e a Roberta também trabalha com educação. Falar um pouco dessa importância de ter referências, né? Se vocês tinham referências, os professores de vocês até, os maestros, tinham essa preocupação de passar alguma referência de um violinista negro, de um violoncelista negro para vocês? Queria perguntar para vocês isso. Para mim, é tudo muito recente, assim. Eu fui conhecer o meu primeiro colega de trabalho negro com 22 anos, assim, com uma orquestra nos Estados Unidos, que era um violinista cubano, aí, né? O Otávio conhece, né? E até quando vocês fizeram um convite para a ideia do podcast, o Otávio perguntou, né? Sobre outros músicos negros. Eu fiquei, sabe, pensando, assim, porque ele já tinha falado na Roberta. Eu falei, nossa, então já diminuiu bastante a minha lista, né? De outros colegas negros. Aí, depois eu lembrei do Wallace Pena, do Leonardo Tone, mas são poucos, são pouquíssimos, né? As coisas têm mudado, melhorado, acho que no âmbito profissional. No Brasil, principalmente por conta dos projetos sociais, eles têm sido a nossa porta de entrada e de democratização da música, mas referências. Eu nunca havia me visto em uma... representado numa orquestra profissional, né? Até os meus 20 e tantos anos, assim, quando eu fui conhecer os meus primeiros colegas de profissão, assim. Então, acho que, na música erudita, tudo isso é muito recente, né? Se a gente for falar de solistas ou de músicos de orquestra, de expressão negros, é tudo muito recente, assim. E quando tem, isso vira notícia porque é extremamente inacreditável, assim, de novo, né? Eu sei que tem na New York, Lamont, que tem um clarinetista, né? O principal é um clarinetista negro. Mas se a gente for mais perto, aqui você vê a USESP, né? Que é a principal orquestra do estado de São Paulo. Eu posso estar equivocado, mas eu acredito que tem dois ou três músicos negros. Eu conheço... tem o Éder, né? Da viola e tem o trombonista. E eu não sei se tem outros. Eu tava conversando com um amigo meu, um trompetista, inclusive, essa semana, que a gente tava discutindo, né? Quantos músicos negros a gente conhecia, digo, no âmbito profissional mesmo, sabe? Vendo de música como ganha-pão. E eu percebo, pela minha trajetória na música, que os professores de instrumento não têm essa preocupação de trazer a questão da representatividade, de mostrar um músico negro, sabe? E como eu comecei os meus estudos de violoncelo numa ONG, que é na região periférica de Itabon da Serra, no Jardim Maria Rosa, Há uma quantidade significativa de alunos negros, né? Porque são alunos da comunidade. Porém, não... apesar da abordagem da escola ser... Trazer músicos... o nome é... são músicos do futuro, né? Então, trazer o pessoal pra esse contexto da música como profissão, né? Mas não necessariamente formar músicos pro mercado de trabalho. Se quiser, é maravilha, né? Mas a gente sabe, como educador, que a música está sendo usada como uma ferramenta de humanidade mesmo. Se eu tiver 10 alunos de violoncelo, se um se tornar profissional, nossa, eu tô super no lucro já. Então, conforme eu fui passando a minha... comecei a faculdade, depois que eu fui mestrado, cada vez... eu via músicos negros cada vez menos. Eu lembro que quando eu... a minha primeira experiência com uma orquestra de estudantes, né? Foi... inclusive, foi literalmente minha primeira orquestra. Foi uma orquestra de cordas, que foi na Camerata Cantareira. Eu era a única violoncelista na época. A Camerata Cantareira foi fundada no ano de 2009. E foi o ano... eu comecei a violoncelar em 2008 com a Gi. Então, como eu fazia essa transição, acho que duas, três vezes por semana. E no ano de 2009, que eles estavam oferecendo bolsa de 50% para os alunos, né? Para chamar eles para tocarem. E foi nessa ocasião que eu conheci o Renatinho, né? Um violinista amigo meu, negro. E, pelo que eu posso puxar da minha memória agora, nós éramos em aproximadamente 15 músicos, o Renatinho e o Márcio, que tocava viola, o Márcio Ribeiro. Eram os dois únicos músicos negros da orquestra. E músicos excelentes, né? Eventualmente terminaram a faculdade, estão aí no mercado de trabalho. O Márcio está na Itália hoje, o Renatinho tem os projetos dele. Inclusive, ele toca bastante música popular. E eu me lembro que quando eu fui para Paraíba, eu fui tocar na minha primeira orquestra profissional, a minha primeira experiência, pouquíssimos. Do naip de Beloncelos, eu era a única mulher negra. A única. Até aproveitando a deixa do Marcos, falou sobre o Valas Pena, né? Ele foi violista da USESP e foi vencedor do prêmio Eliazade Carvalho, que é a principal premiação do Festival de Campos do Jordão. Ele venceu aos 22 anos esse prêmio, ganhou uma bolsa de estudos. Então, mais uma referência aí para quem quer conhecer mais músicos de orquestra, negros aí, como boas referências aí. E a minha pergunta também é porque eu também vivi isso, né? Estudei com a Pri na faculdade. Pri, a gente não teve, acho que professora, a gente não teve nenhum professor negro, né? E na nossa turma era você e tinha mais um, né? Eram dois. Eram dois e aí chegou uma parte do período que a Agatha entrou, então ficaram três. São três, então. Tinha uma sala de não sei quantos alunos. Inclusive, aproveitando a deixa, Pri, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente aí entrando, já enveredando para o lado do popular, hein? Eu comecei a tocar bateria com 14 anos. Eu comecei a estudar no Conservatório de Guarulhos. Aí eu terminei, entrei no Sousa Lima. Aí eu, enquanto eu estava no Sousa Lima, eu entrei na faculdade, que foi onde eu conheci o Flávio. E aí eu comecei a ouvir no rock, né? O que eu quero falar para vocês. Ah, é que é muito racista. As pessoas me questionavam por que eu ouvia rock se eu era negra, por que eu devia estar ouvindo samba. Mas, na realidade, que isso é falado em qualquer lugar, né? Se você ouve rock, eles questionam. Se você ouve samba, eles questionam. Se você é da música erudita, eles questionam também. Então, eu ia falar isso que eu sou... É, passei por esse preconceito de ouvir rock e tocar rock, porém, eu acredito que ele está em todos os outros lugares. E aí, várias questões, assim, de ser uma baterista negra, né? Que já é mulher e negra tocando na periferia. É complicado, porque até eu convencer os meus pais de que eu queria uma bateria, foi um caos. Demorou muito tempo. E aí, depois, para convencer, quando eu já estava estudando, né? Aí ia começar a formar as bandinhas, para conseguir entrar numa bandinha do conservatório, era um parto, um caos, porque até então, mulher não tocava bateria, né? E eu, quer dizer, lógico que tinha, mas eu não tinha ainda nenhuma referência dessas mulheres. A primeira pessoa que eu conheci foi a Cindy Blackman, que eu comprava uma revista, né? Que chamava Revista Batera. E, em uma dessas edições, saiu ela na capa, a Cindy Blackman, que é uma mulher negra. Maravilhosa. Só que isso foi, tipo... Nossa, era incrível. E isso foi... Tipo, eu já tinha terminado a escola, já estava no Souza Lima. Foi em 2009, sei lá. E aí, eu fiquei com essa única referência da Cindy Blackman por anos. Muitos anos, muitos anos. E aí, depois, me descobrindo negra, assim, né? Tá, gente, eu sei, eu sou negra, mas a gente sofre um processo de não saber o que você é e se descobrir depois, quando as informações vão chegando até você, né? É lógico que eu passei pelo racismo desde a infância, porque as pessoas sabem que você é negra. Mas eu nunca me entendi dessa forma, porque na minha casa as pessoas são brancas, a gente não tinha essa conversa em casa. Então, eu depois fui entender muito depois o que era me aceitar, aceitar meu cabelo, cortar o cabelo liso. Aconteceu tudo isso. E aí, o mundo se abriu. Acabei conhecendo outros estilos musicais, outras pessoas. E aí, eu acabei conhecendo a Silvana e Sivuca, que é uma baterista e percussionista negra, que é incrível, maravilhosa. Eu não tenho uma lista gigante de mulheres bateristas. Não só negras, né? Bateristas variáveis, todos os tons que tocam. Então, eu acho que, hoje em dia, a gente tem mais oportunidade de conhecer as pessoas. Porém, é muito difícil esse acesso chegar na pessoa negra ou na pessoa mulher, porque a sociedade ensina a gente, constrói a gente de que certas coisas não são para nós. A minha questão é como que essas pessoas, que não estão vivendo nessa bolha de Instagram todo dia, um monte de informação, YouTube, aula online, como que isso vai chegar nessas pessoas? Que nasceram sem ter o mínimo, assim. Às vezes, não tem casa. Como que isso vai chegar nela, uma oportunidade e falar assim, você não precisa nascer, casar e ter filhos, entendeu? Você pode fazer qualquer outra coisa que você quiser. Em 2020, a gente está chamando as pessoas negras para conversarem sobre racismo, que é óbvio. Não tem como você tratar um assunto desse sem ter pessoas negras na sua mesa. Certo. Agora, o que é a esperança? Quando as pessoas começarem a chamar as pessoas negras para falarem das suas profissões. Então, assim, é óbvio que a gente vai chamar pessoas negras para falarem de racismo, é ótimo, é excelente, mas eu tenho aquela esperança de colocar essas pessoas negras que sejam falando sobre assuntos da vida delas, assim. Porque nem sempre a gente fala, quer tratar, viver ao redor do racismo. É lógico que a gente passa isso diariamente, mas às vezes eu só quero conversar de música. Às vezes tem outro cara, ele só quer conversar, sei lá, sobre dente, ele é dentista. Enfim, ultrapassar essa barreira de tratar sempre a pessoa preta que fala sobre o racismo o tempo inteiro, porque eu acho importante, porém, gostaria de variar os assuntos. Mas não porque eu não quero que vocês chamem as pessoas, gente. Chamem as pessoas, é só a minha projeção para o futuro, quando isso já estiver resolvido. Pri, acho que a sua crítica é super válida, tá? A gente aceita ela muito de bom grado. E como a gente falou no começo, para a gente, esse papo aqui a gente está aprendendo muito. E fica já, desde já, o convite para os três aqui, que a gente realmente quer vocês de volta para muitos outros papos, né? Que esse seja só o primeiro de muitos. Claro, se vocês gostarem de participar, né? Mas que a gente tenha esse contato aqui, que seja uma parceria longa. E eu acho que é muito válido mesmo isso, porque realmente tem muitas pessoas falando sobre isso agora, mas a gente não pode realmente falar sobre isso agora e pronto. Acabou, passou o hype, agora vamos voltar a falar com as pessoas brancas, sobre os assuntos de brancos, né? Não, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? A gente tem que realmente pensar esse momento para mudar e para fazer isso acontecer. Então, a sua fala foi perfeita, tá? E a gente agradece até o puxão de orelha aqui. Pri, aproveitando também agora a sua fala, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a Fumilayo Afrobeat Orquestra, né? Que eu acho que é um projeto bacana aí, que você faz parte, né? Baterista. Tem todo um background da mãe do Felacute, né? Fumilayo era a mãe do Felacute, né? Eu fiz a minha pesquisa, olha só. Olha! A mãe do Felacute que lutava muito pela igualdade de gênero, pela liberdade da Nigéria, né? Influenciou muito o Felacute, né? O próprio Felacute. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto bacana que você faz parte. Então, a Fumilayo Afrobeat Orquestra é uma banda com 12 integrantes. E Fumilayo é o nome da Mendo Fela, só que mais do que isso, ele é o nome de uma mulher ativista na Nigéria, que ela foi importantíssima lá nos movimentos dos direitos civis. Então, foi ela que a gente escolheu homenagear. Porque o Fela é o fundador do Afrobeat junto com o Tony Allen, que é o Batera. Porém, ele teve toda uma escola com as mulheres, como a mãe dele, né? Fumilayo. Com a Sandra Isador, que é incrível. A gente tem uma entrevista com ela no nosso canal no YouTube. É uma mulher... Perfeita. Ela é perfeita. Então, a gente tem uma entrevista de uma hora lá no nosso canal. Se vocês assistirem, vai ser muito legal. E também tem uma entrevista com o Carlos Moore, que é o historiador, que ele fez uma biografia sobre o Felacute. E a banda Fumilayo, ela tem 12 pessoas pretas, mas a gente não se denomina mulheres pretas, porque a gente tanto tem na banda, como a gente quer contemplar todas as pessoas pretas que se identifiquem de uma forma ou outra como mulher. Ou ao nascer, ou depois, no decorrer da vida, se entendeu? Então, a gente antigamente falava que era uma banda de 12 mulheres pretas, mas hoje a gente se chama de 12 pessoas pretas. E quem me chamou foi a Larissa, que é a trompetista, ela que montou todo o time, foi atrás das pessoas. E aí, então, em 2019, no começo do ano, a gente se encontrou para ensaiar e teve uma demanda muito alta, assim, de pessoas querendo ouvir essa banda tocando Afrobeat. Porque, pelo que eu sei, é a primeira banda de mulheres negras, de Afrobeat, inteira, né? De mulheres negras não, gente, de pessoas negras. Que é inteira, assim, né? A gente tem outras bandas que têm na composição, mas não um time completo, totalmente. Inclusive, as nossas holds, técnicas de som, iluminadora, todas mulheres negras, ou que se identifiquem como mulheres negras. Então, o Afrobeat, apesar dele ser um estilo musical de luta, né? A sua letra, ele questiona coisas como o racismo, a água, porque na Nigéria, onde o Fela nasceu e viveu, tem toda essa questão de acesso com... Aqui também, né? Na verdade. A água, então ele questiona várias coisas nas músicas deles. Então, é uma música de luta. E quando... Pra ele chegar em outros lugares, aqui, pelo menos no Brasil, né? Que é onde eu sei, ele vem por meios que é do... Homem branco, gente. E aí, as pessoas que têm bandas aqui, que tocam Afrobeat, era tudo isso de uma banda de homens brancos, tocando Afrobeat, cantando letras, sobre coisas que eles não passaram. Sobre coisas que eles não passam, porque eles são da classe média e não tem nenhuma dificuldade pra acessar água, não tem nenhuma dificuldade pra ter informação, não passa por racismo, porque são pessoas brancas, não passam fome, porque são pessoas de classe média. Então, eles cantam isso e tocam isso de uma maneira que não passa a verdade. Então, a música tá falando uma coisa, só que você tem no palco pessoas que não representam aquilo. E quando a Fumilayo se formou, a gente consegue escrever sobre o que a gente passa, né? Porque somos mulheres, somos pessoas pretas, trans, não binárias, que passam pela dificuldade. Tem muita gente da periferia, tem gente que mora no interior. Então, a letra que a gente escreve, ou a música instrumental que a gente compõe, a gente passou por aquilo. Não é um... Não fica parecendo uma fábula, assim, quando você vê... Então, quando eles cantam certas coisas, você só fica tipo... Ai, moço, então... Por mais que você esteja falando a verdade, não é verdade pra você. Então, a Fumilayo surgiu e teve essa demanda muito rápida de gente querendo ouvir, querendo saber. E aí, acabou... A gente conseguiu passar no edital do Spotify, no Escuta as Minas, que foi um edital só pra mulheres. E toda a equipe também de gravação lá também eram mulheres, como técnica, fotógrafa, a garota que filmava, a Rode, todas as mulheres trabalhando no Spotify. Me chamou a atenção também porque todas eram brancas, todas essas mulheres que trabalhavam lá. Mas foi legal, foi divertido, né? E aí, a gente tá agora, nesse momento de quarentena, meio que trabalhando à distância, né? Mas tamo aí. Espero que tenha um show logo. Eu só queria fazer um adendo, que é que uma das coisas que a Pri falou, e que inclusive foi na fala anterior, que me pegou aqui, porque foi... É um processo que, eu confesso pra vocês, que é um... Eu ainda tô passando, tem sido bem recente, porque pra mulher negra, tem... Falando do meu... Pessoalmente, tem sido uma questão de... Eu tenho passado por uma crise de identidade, digamos assim. Porque a Pri comentou, ah, porque eu sou negra, mas eu nem sempre me reconheci como negra, devido à tonalidade... A tonalidade da pele, né? E a gente... A gente tem a... Acho que é a mesma tonalidade, né, Pri? Mas eu tenho o meu cabelo... O meu cabelo cresce, o meu cabelo cacheado, grandão. E eu me lembro... Durante muitos anos, eu alisei o meu cabelo, e o meu processo de transição capilar, foi... Foi bem interessante pra... Foi, na verdade, o ponto a pé inicial da minha crise de identidade, porque... Pra todas as pessoas que eu comentei, que eu queria parar de alisar o meu cabelo, por diversas questões. Uma delas era a financeira, porque era caro. Outra, doía pra caramba, queimava o couro da minha cabeça, e eu acho que eu passei... Eu cheguei um dia que eu pensei... Cara, o que eu tô fazendo isso? Eu não preciso disso, sabe? Sofrer pra ter um cabelo liso, um cabelo que nem é meu. Eu preciso assumir o que é meu, né? E eu me lembro que, na época, muita gente me criticou. Então, o meu processo de transição... A gente chama... Tem um processo de transição que você apenas prende o cabelo e espera crescer, e tem a mulherada que eu admiro, que é super corajosa, que corta o cabelo curtinho, que a gente chama de BC. A minha irmã fez isso. Eu não tive... Eu não tive coragem, eu não consegui. E eu me lembro que as pessoas, quando me viam de cabelo cacheado, teve... Eu vou dizer que foi 50% positivo, feedback positivo, e 50% negativo, porque várias pessoas brancas vieram me falar... Nossa, mas o seu cabelo... Você ficava tão mais bonita com o seu cabelo liso, por que você tá fazendo isso? E eu ficava... Gente, como assim? Eu tô assumindo quem eu sou, porque essa é a Roberta. Entende? E algumas ocasiões, mesmo tocando, fazendo cachê de casamento, ou tocando em orquestra, ou mesmo até uma ocasião numa gravação com uma empresa de eventos, que me pediram pra eu prender o meu cabelo, porque eles não conseguiam ver a pessoa que tava atrás de mim. E eu falei, gente, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo, eu tô ouvindo isso. Sabe? Então, foi uma queda de paradigma pra mim, eu poder assumir a minha herança. Sabe? A gente fala muito que o cabelo, o cabelo crespo, o cabelo da mulher negra, é a nossa coroa, né? E a gente precisa... Pra mim, foi um processo muito importante na minha vida de poder assumir a minha negritude. Apesar de ter uma pele, uma tonalidade de pele mais clara, depois de alguns anos eu fui entender que existiu um nome pra isso. Dentro do racismo, é uma coisa que é chamada de colorismo, que é a discriminação das pessoas negras devido à tonalidade da pele. Porque eu sei, como uma mulher negra, mas com uma tonalidade de pele mais clara, que as pessoas negras que têm a pele mais escura do que a minha, estão suscetíveis a sofrer mais preconceito do que eu. Então, dentro do racismo, eu ainda tenho a minha posição de privilégio. Entende? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque até mesmo pra algumas discussões com amigos meus que são brancos, tem gente que fala pra mim, nossa, mas você... Você é negra, mas você não é. Você é morena, né? Sei lá, cor de jambo. Você é parda. Não, eu falo, gente, eu sou negra. Eu sou negra e eu encho a boca com orgulho pra falar. Mas eu preciso confessar pra vocês que quando me perguntavam, pra mim era muito difícil porque eu não sabia o que eu era. Eu ficava... Nossa, eu... Era como se eu quisesse uma... eu precisasse de uma reafirmação de uma outra pessoa negra. Alguém... Alguma pessoa negra falou lá, então, você é, entendeu? Pra eu me sentir integrada, me sentir participante. Eu me lembro que a minha primeira experiência com o coletivo feminista que eu faço parte atualmente, eu participei de uma peça de teatro chamada Lugar de Escuta e dentro das pautas dessa nossa peça, né, que era baseada nas cartas do Tarot e cada carta do Tarot a gente falava de um tema relevante do feminismo. E dentro do feminismo negro a gente falava da hipersexualização da mulher negra, do preconceito, da coisa da mulher negra tem que ser a mulher forte. E no nosso coletivo tinha até duas mulheres negras, três mulheres negras maravilhosas e eu nunca vou me esquecer do dia que duas delas chegaram em mim e falaram assim, olha, Rô, a gente tá montando um coletivo de estudos e esse coletivo são artistas negros, né, a gente gostaria muito que você participasse. Quando ela me falou aquilo eu falei, gente, é isso, sabe, eu fiquei extremamente feliz porque eu me senti incluída. Olha como é muito louco isso, né, o meu pai é negra, a minha mãe é branca, mas a família do meu pai é negra, entende, e eu demorei muitos anos da minha vida pra poder assumir de boca cheia que eu sou uma mulher negra, entende. E dói muito no coração de ver, tipo, que a gente não tem tanta representatividade na música, nas orquestras, entende. O Brasil é um país que tem mais de 50% da sua população negra. Se você for comparar aqui com os Estados Unidos, a gente tem visto agora esses eventos devido à morte do George Floyd, os protestos, mas se você for ver, apenas 13% da população dos Estados Unidos é negra. No Brasil é mais de 50%. E é uma desigualdade absurda, você não vê, você não se sente representado nós, apesar de sermos maioria em números, mas nós somos minorias políticas, entende. Então é coisa pra se pensar, é muito louco. E eu acho que é extremamente importante, mesmo aqui no podcast de vocês nos convidarem, me darem essa oportunidade da gente falar, né, mas é legal também porque não é apenas uma questão de discutir o racismo, mas vocês como homens brancos, sabe, quererem se educar, querem entender e, tipo, combater isso, porque não é só falar, ah, eu sou antirracista, mas, tipo, sabe, o que você tá fazendo na real? Você tá só postando uma telinha preta no seu Instagram com a hashtag The Blackout Tuesday, mas o que você tá fazendo na real? E aqui vocês estão produzindo conteúdo, então isso é fundamental, entende. A mesma fala que que chamou a atenção da Roberta me chamou a atenção, né, que a Priscila falou sobre esse descobrir que eu era negro, então eu acho que isso acontece, meio que com, aconteceu com todos nós em algum momento, a questão da mulher, eu acho que tá mais associada a essa questão visual do cabelo e tudo mais, né, da aceitação, mas a gente tem esse momento, eu acho que independente de música, né, da pessoa negra, eu vou falar, no Brasil, onde a gente, puxa, eu sou negro, eu sou caia-picha, uma hora, né, e comigo, eu entendi isso quando eu tava sentado na orquestra a primeira vez, que eu caí com um colega distante negro e a gente tava fazendo um cachê numa orquestra e aí ele falou pra mim, viu, Marcão, a gente é os únicos negros aqui dessa orquestra, você já reparou? E eu falei pra ele, eu falei, imagina, o que é isso? E aí eu olhei pro orquestra, né, e desde aquele dia eu entendi, assim, sabe, que a gente era mesmo os únicos ali, de que isso não foi a primeira vez e aí meio que em retrocesso eu comecei a lembrar de coisas na memória e falar, nossa, onde estavam meus colegas de trabalho negro, assim, então eles não existiram e a partir daquele dia eu meio que entendi, assim, sabe, e a gente olha pra trás e as coisas começam a fazer sentido. Quando eu falei pra vocês que eu toquei numa banda marcial com oito anos, a gente foi pro Chile e a gente ficou um mês lá no Chile. E aí eu me lembro que o Chile, a gente foi pra Santiago, população extremamente branca, né, do lá, e eu tinha oito anos, super pequeno, menino, e aí eu comecei a me lembrar de coisas de que as pessoas me paravam muito na rua, as pessoas, tipo, tiravam foto, as pessoas acariciavam a minha pele, assim, com, enquanto criança eu me lembro disso, na época pra mim não fez sentido nenhum, mas com o passar do tempo, né, eu entendi que era praticamente como uma atração de zoológico, assim, né, porque eles não tinham contato, não conheciam, chamavam bastante atenção, e esse descobrir que é negro, assim, acontece, e o momento, e dentro da música, isso tá extremamente presente nas orquestras, hoje em dia, eu não consigo controlar, eu chego num ambiente, eu observo, eu olho, conservatório de Tatuí, por exemplo, nós somos em quase 200 professores, né, no corpo docente, é uma escola imensa, eu conheço quatro professores negros lá do conservatório, até onde eu sei, somos em quatro, de 200, né, então, não tem, quando você se descobre, você entende, né, que você faz parte dessa categoria, não tem como você não observar mais, né, e aí o que a Roberta disse, assim, está no poder das pessoas, dar espaço, dar voz, contratar, divulgar, enfim, fazer ações, né, efetivas, que não sejam simplesmente trocar, né, a foto de uma rede social. Bom, a gente, né, conversou já bastante dessa questão da importância, né, de ter essas referências, né, então, acho que é legal a gente começar a ver alguns exemplos de como instituições e organizações estão trabalhando para promover essa diversidade, essa inclusão na prática, né, então, queria ver com você, Marcola, falar-se um pouco para a gente, né, dessas iniciativas que tem aqui nos Estados Unidos, que já são programas mais antigos, né, e que já tem um resultado bacana, assim, nessa questão da profissionalização, né, do músculo negro e de outras minorias. Eu acredito que essas ações afirmativas, né, a gente pode se dizer, são de extrema importância do ponto de vista da representatividade para as crianças, assim, para a geração mais nova, né, porque eu realmente espero que a próxima geração, a geração de hoje, possa olhar para uma orquestra e se ver representada, né, etnicamente, assim, eu não tive esse privilégio, acredito que a Roberta, né, a Priscila também não, né, de ver uma orquestra no domingo, na TV e ter um músico negro lá, né, isso, não me lembro de quando isso aconteceu. Então, é importante para as próximas gerações se enxergarem e saberem que é possível eu estar ali, eu também pertenço a esse lugar se assim eu quiser. E nos Estados Unidos hoje existem algumas iniciativas como a LA Symphony, a Orquestra de Minnesota, a Memphis Symphony tem feito, são fellowships para minorias sociais, como negros e latinos, então, é como se fosse um programa de treinamento, né, para ingresso e profissionalização desses músicos para inserção no mercado de trabalho. A organização mais expressiva, né, nos Estados Unidos hoje é o Sphinx, então, o Sphinx, eles têm inúmeros recursos para colocar esses jovens em universidades top de linha, eles têm parcerias com o Júlias, com o Rice, com o Curtis, que são as principais universidades dos Estados Unidos, então, eles conseguem hoje encaminhar jovens, jovens talentos de minorias para estudar nessas escolas e terem a melhor educação e dessa forma possibilita o acesso, né, ao mercado profissional desses jovens. Então, as orquestras, as principais orquestras dos Estados Unidos têm começado a replicar esse tipo de fellowship para vocês terem uma ideia mais concreta, por exemplo, a LA Symphony, se eu não me engano, são dois anos de fellowship, então, o aluno, ele faz um teste, ele é aprovado e ele fica lá dois anos tocando com a LA Symphony, fazendo aulas com os profissionais de lá e, a partir daí, ele tem todas as ferramentas, né, para fazer um teste de orquestra e poder passar. aqui no Brasil eu desconheço um pouco dessas iniciativas, a gente tem na Inglaterra, eu falei sobre a Chinica, que é essa orquestra preta que foi fundada em 2015 e eu fiquei profundamente emocionado quando eu vi, acho que foi no ano de 2018, se eu não me engano, o concerto da BBC Promise que acontece todos os anos, né, que é um dos conselhos mais importantes do ano foi com essa orquestra, então uma orquestra 100% preta e com solistas incríveis, o nível da orquestra fenomenal e um dos solistas foi o Shen Koo, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele foi o violoncelista que tocou no Casamento Real e ele tem hoje, né, milhões aí de seguidores nas mídias sociais, tem feito concertos com orquestras profissionais e ele talvez seja o primeiro, né, não vou dizer o primeiro porque eu acho que teve a Jesse Norman, por exemplo, né, que foi uma grande solista de expressão, mas da nossa, da atualidade, eu acredito que ele é o mais expressivo e com mais potencial aí, né, solista, então é importante pra gente ver alguém tão novo, tão talentoso, tão bom na frente de uma orquestra, assim, acho que ele representa a possibilidade de um de um sol pra uma geração. E puxando sobre essa questão da representatividade, né, aqui no Brasil a gente tem a fila harmônica afro-brasileira, a fila afro, que você, Roberta, chegou a ensaiar com eles, você pode contar pra gente um pouco sobre esse grupo? Então, através, como eu comentei anteriormente, quando eu tava contando um pouco da minha história, na época que eu toquei na Camerata Cantareira, eu tive a oportunidade de conhecer o Renatinho do violino, o Renato Pereira, que coincidentemente ele é primo do Alas, do violista que a gente comentou anteriormente, foi o do Conal Zesp, e o Renatinho me chamou pra tocar na fila harmônica afro-brasileira, a fila afro, que é uma orquestra que ela foi fundada em 98 pelo Josué Polia, e ela tem uma ideia de projeto, além de musicalização, mas também de tocar, de divulgar música negra, e a ideia da fila afro é de ter todos os músicos negros, e eu lembro que eu participei, eu fiz, acho que não me engano, dois ensaios com a fila afro, mas infelizmente na data do concerto que a gente teria, eu não poderia fazer, aconteceu algum imprevisto, e eu me lembro que o Renatinho tava me falando, ele me convidou pra tocar, ele tava procurando violistas negras, e ele disse como tava sendo difícil de encontrar. Iniciativas muito bacanas aí pra gente conhecer, né, pra nossos ouvintes conhecerem, se interarem, e esperamos que essas iniciativas, principalmente essas de fora, né, que a gente consiga importar, né, que tenhamos mais iniciativas dessas aqui no Brasil. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, que olha, Todd, pra mim, eu acho que, bom, com certeza até agora o nosso episódio mais importante, uma aula pra gente, poder ouvir esses relatos dos colegas, né, muito feliz por vocês poderem estar com a gente aqui colaborando com isso, a gente não poderia fazer sem vocês, não faria sentido nenhum, então a gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês, e a gente sempre encerra os nossos programas com indicações, né, e hoje as indicações, obviamente, são dos nossos convidados, vou começar então com a Pri, Pri, que você indica aí pros nossos ouvintes? gente, eu queria indicar uma música que chama Herança, que é do bloco afroafirmativo Iluinam, quem tá cantando é Adriana Moreira, uma música linda, a gente toca no desfile, tá no Spotify, no Spotify tem o CD todo do Iluinam, inclusive essa música, eu queria indicar o Instagram da Djamila Ribeiro, que é uma escritora, pensadora maravilhosa, ela faz lives no Instagram dela com convidados, que são aulas sobre diversos assuntos, é maravilhoso, depois fica tudo salvo no YouTube, um quadrinho que se chama Conto dos Orixás, é do Hugo Canuto, são histórias em quadrinhos coloridas que contam a história dos Orixás, é linda, e eu queria indicar um instituto AMA, que chama AMA, Psique e Negritude, que são psicólogos que atendem online, tem oficinas, tem grupos, então são psicólogos que atendem aí pessoas negras. Roberta, o que você tem pra gente? Eu gostaria de indicar dois projetos, puxa a sardinha pro meu lado aqui também, porque foi um projeto que eu comecei a estudar música e que sou super suspeita pra falar porque tá no meu coração, mas eu indico porque eles têm um trabalho muito sério, é uma ONG, a ONG Associação Músicos do Futuro, Fiquem Tá Bom da Serra, quem quiser seguir nas redes sociais é arroba músicos do futuro, e o outro projeto que eu gostaria de indicar é um projeto de um casal de amigos meus chamado Ovo Manifeste, é um projeto artístico e social que tem o intuito de resgatar e valorizar, resgatar, valorizar e dar visibilidade na periferia através da arte e da cultura, que os curadores desse projeto é a Laís Amarante, ela é artista plástica e trabalha com audiovisual, e o marido dela é o Renan Saman, ele é rapper e produtor musical, ele já trabalhou com o Marcelo D2, com o Projota, com a Emicida, tem vários prêmios, e esse projeto dos dois foi fundado no ano de 2008, eles estão trabalhando com as comunidades periféricas de Itabão da Serra também, a princípio estão trabalhando no Jardim Salete, eles têm as redes sociais deles também, divulgando o trabalho deles, e é arroba Ovo Manifeste, e também tem um podcast que eu queria indicar, que eu particularmente conheci recentemente, foi durante essa pandemia, que eu acho que é fundamental, quem tive a oportunidade de ouvir, chama Infiltrados no Cast, que é do Alessandros, o Alessandros, ele é um escritor negro, e nesse podcast, ele tem discutido diversas pautas do racismo, política, traz também, não apenas a visão dele, mas traz convidados muito relevantes, então eu acho que vale muito a pena dar uma checada, porque vai agregar bastante. Maravilha! E Marcos, o que você trouxe para a gente hoje? Eu vou indicar três violinistas para o pessoal procurar no YouTube, no Spotify, são duas mulheres negras que são incríveis, uma é a Thayma Ray, ela é uma violinista americana, uma solista, musicista fantástica, e a outra é a Kelly Hall, que também é uma violinista americana, solista, incrível para se procurar. E a terceira indicação é um brasileiro que promete bastante, é um menino que se chama Nathan Amaral, ele é violinista, se vocês colocarem no YouTube também, tem vídeos dele, ele participou da estadualzinha, teve uma matéria dele do Fantástico, é um violinista jovem, negro da periferia, que está estudando na Áustria, com uma bolsa de estudos, e é o tipo de história que a gente quer que se repita e se multiplique. Maravilha, muito bom. Bom, estamos chegando então ao nosso final, vou abrir agora para vocês também dar os seus recados finais, quiser passar os contatos, fiquem à vontade, vamos fazer na mesma ordem, começando pela Pri mais uma vez. Me sigam no Instagram, arroba pri.hilario, hilario com H. Maravilha. Roberta, seus recadinhos finais? Meu recadinho final, primeiramente, segundamente, porque primeiramente já foi, eu queria agradecer a vocês novamente pela oportunidade, foi muito legal estar aqui conversando com vocês. Meu Instagram é arroba robichelist. Maravilha, obrigado Roberta. E Marcão, seu ponto final aí para a galera. Eu não tenho Instagram pessoal, estou indo na contramão da coisa, muito estranha, mas não tenho, eu só tenho um Facebook que é Marcos Santos, e eu tenho o Instagram da minha escola quebrava academia de música, se vocês interessarem. Obrigado mais uma vez vocês por abordarem esse assunto da voz, do espaço e que isso possa ser discutido com mais frequência e que a gente possa refletir e agir também para que as oportunidades se multipliquem, se expandam e que todos tenham lugar. Maravilha, bom, Todd, e quem quiser falar com a gente, como é que faz? Qual que é o nosso e-mail? O nosso e-mail é ruidospodcast arroba gmail.com Estamos também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, em várias plataformas de podcast, divulguem para os seus amigos. Todd, aprendemos bastante hoje, né? Pois é, foi uma mega aula para nós. Maravilha, gente, a gente espera vocês no nosso próximo episódio e aos colegas, mais uma vez, muito obrigado, esperamos vê-los aqui novamente em breve, tá? Já vamos terminando aqui, a gente faz a listinha de assuntos que a gente pode tratar juntos, vai ser um prazer tê-los aqui de volta, obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos ouviu até agora, um grande abraço, valeu! Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL